Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar os meus perfumes Oboticário atualizado e gente, eu não tenho muitos perfumes Oboticário, eu gosto do cheiro, por mais que agora os cheiros do Oboticário estão ficando mais ralos, né, digamos, infelizmente, mas tem muitos perfumes do Oboticário que eu gosto, alguns eu acho caro, mas assim, eu gosto do cheiro, tenho vontade de ter mais sim, mas eu vou mostrar pra vocês atualmente pra poder vocês tirarem a dúvida, porque tem gente me pergunta se eu tenho tal perfume, se eu não tenho tal, então eu vou mostrar. Alguns que eu já terminei, eu já devo ter mostrado em vídeo de acabados e alguns também eu já tive até mesmo antes de ter canal, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês, vou começar mostrando a linha Florata, né? Florata, eu tenho esse antigo, que é o Florata Gold, eu gosto muito dele, eu sei que tem gente que não gosta, e ele diz que, dizem que ele parece o Tresor, eu acho que é o Tresor de Lancome, eu acho que é o Tresor, não conheço o Tresor, gente, ele é floral, ele é talcado, esse daqui ele é mais, ele é mais antigo da linha, então ele é da época ainda que fixa muito bem, tá gente? Então ele é bem forte na minha pele, ele tem a pegada meio talcada também, ele é floral, então ele é um pouquinho meio vintage também, assim, digamos, então por isso que às vezes pode ser esperado no Tresor mesmo. Gente, que hoje tá muito calor, tô doida, borrifando esse perfume forte desse jeito. A linha Florata agora, e toda a linha do Busticaro diz que tá mais fraca, né? Mas pelo menos eu tenho a sorte de ter esse daqui, que é mais fortinho. Esse daqui tem muita gente que não gosta, muita gente gosta, esse daqui eu gostei, tá bom? Que o Florata Gold não tem a tampinha. Tenho ele, tenho também Florata Cerejeira em Flor, que pra mim ele parece muito o cheiro do Alfa da Avon, aquele vermelhinho, mas tem gente que fala que é porque os dois parecem o Viva La Juice, então deve ser por isso, tá gente? Florata Cerejeira em Flor, a diferença dele pro Alfa da Avon é que o Alfa da Avon, ele realmente é mais sintético, esse daqui ele é menos sintético um pouco. É um cheiro muito gostoso, mas ele me incomoda um pouquinho, não sei se é a nota de morango, eu sinto como se fosse a nota de morango nele. Então ele me incomoda um pouquinho, ó, Florata Cerejeira em Flor. Vou mostrar assim que vocês falaram que não dá pra ver. O frasco eu não sei de quantos ml que é, eu acho que é 75, é 75. E o antigo também eu acho que é 75. Ah não, o antigo é 100 ml, tá gente? Esse daqui é de 100 ml e esse daqui é 75. Eu achei muito bonito o frasco, ó. O cheiro também é gostoso, mas me incomoda um pouquinho, por isso que eu não uso tanto. Recebi também da Fabiana esse novo Florata Flores Secretas, que eu vou gravar a resenha pra vocês também, tá? Eu só tô usando primeiro pra poder depois falar melhor pra vocês. Tem nota de figo, né? Falando. É, respiração do fígado, flores secretas e tudo. Ele é muito frutal, tá gente? Bem frutal mesmo. Eu devia chamar frutas secretas e não flores secretas. Porque ele é bem frutal. Ele é frutal floral, tá? Porque pra mim ele é muito mais frutal do que floral. Ele é assim, ó. Ele tem uma pegada um pouquinho emborrachada, meia vendudada, mas eu acho que é uma emborrachada, tá vendo? Não dá pra vocês verem, mas a textura é diferente. Se vocês verem no Boticário, vocês vão sentir. Ah, gente, pra quem não ouviu falar no Instagram, o Boticário realmente tá pegando o frasco dos perfumes, viu? Então se vocês for terminar o frasco de perfume, até pra poder não... ninguém falsificar e tudo pegar do lixo e falsificar, vocês podem vender... Vender não. Que doida. Entregar na loja do Boticário. E pelo que minha mãe perguntou, amor, a gente pode levar de outras marcas também. Não é só o de Boticário. Então isso pra mim é ótimo. Eu já tô juntando ali numa caixinha. Os perfumes acabados pra me depois levar, tá bom? Aí depois vou mostrar pra vocês lá no stories no Instagram, levando e perguntando na moça lá pra vocês poderem ver. É, Flores Secretas. Ele é um lançamento não tão lançamento, porque eu acho que já lançou faz um tempinho. Mas eu não tinha conhecido ainda, tá, gente? Esse daqui eu já gostei mais. Ah, e fixação dele, tanto esse aqui, ó. Enquanto esse, é menos do que o Florata em Gold. Não sei se é por causa da fragrância ou se é porque o Florata em Gold é da versão mais antiga ainda, tá bom? Mas é bem gostosinho também. Um também que eu amo, ó. Vou mostrar o meu que eu amo, né? Vocês já sabem. Que é o Acorde de Boticário. Gente, desculpa ficar mexendo o cabelo, mas tá muito calor hoje. É o Acorde de Boticário, que eu amo esse perfume. Ele é um floral amadeirado. Eu sinto como se tivesse meio canela nele também. Acho que não tem nota de canela, mas eu sinto meio canela. Sinto o leiro do vale, essas flores mais assim, sabe? Meio floral branco, meio amadeirado. Eu não sei qual madeira que tem aqui, se tem a cachimia. Eu não sei qual madeira que tem, gente. Mas tem o fundo amadeirado. Não amadeirado de homem, é amadeirado mais feminino. Se eu não me engano, eu acho que é Chipre que é amadeirado feminino, não é? Não sei. Deixem pra mim, se vocês souberem. Mas esse daqui eu gosto muito. Eu acho que ele lembra muito cheirinho de sabonete também, de shampoo. Muitas vezes parece que você tá com o cabelo limpo. Uma vez que eu senti esse cheiro numa pessoa, eu achei que era o cabelo dela que tava com esse perfume. Com esse cheiro. Aí eu falei, gente, conheça esse cheiro de algum lugar. Aí depois eu perguntei, se tá com a cor de salva de cara? Ela falou que tava. Então, eu acho que ele tem meio cheiro de shampoo, assim. Tá, gente? Tipo shampoo... Eu amo shampoo cheiroso. Tipo pantene, essas coisas assim. Eu amo, tá, gente? Ele é bem gostoso. E esse daqui é um restinho que... Esse sim, eu economizo um pouquinho de usar, porque é um perfume que eu gosto demais. E muita gente falou que comprou a Cordes agora. E ele não tá fixando muito bem. E ele não é um perfume tão barato, tá, gente? Pra mim, pra minha realidade, ele não é um perfume tão barato. Então, eu não sei pra vocês. Tá? Então, eu vou dar um tempinho. Vou continuar usando esse daqui. Se eu vier, eu compro outro dele. Se ele realmente for fraco, eu uso os dois. Vou poder economizar um pouquinho. Tenho também, da linha Capricho, tem o Sui e tem o Roque. O Sui diz que lembraria o Light Blue. Eu até passei ele hoje. Também. Mas ele tem uma coisa meio diferente. Eu acho que as pessoas falam que parece o Light Blue do Dolce Cabana. Porque tem o Limão. Mas ele tem uma coisa a mais, tá, gente? Eu não sei se é por causa desse picolé aqui. Mas eu sinto uma coisa meio geladinha também. Meio que fosse picolé. Eu sinto até uma nota meio adocicada também. Que eu não sinto tão presente no Light Blue e nos contratipos dele. Mas é bem gostoso. Entre o Roque e o Sui, eu gosto muito mais do Sui, tá, gente? O Roque é uma seguidora. Quem que foi, gente? Uma seguidora. Vai lembrar aí, gente. Me desculpa, porque é muita gente. Mas falou que esse daqui lembrava o Euphoria da Calvin Klein. Gente, realmente ele é mais encorpado. Ele é mais gostoso também. Mais gostoso não. É, mais cheiroso também. Esse mais encorpado perfume. Mas eu gosto mais do branco. Esse daqui fixa um pouquinho melhor. Mas os dois também, gente, não tem fixação muito boa, tá? É o Boticário. Tá com os perfumes mais fracos mesmo. E esse daqui, por ser perfume de jovem, eu acho que é perfume de jovem. Eu acho que ele dilui mais ainda, tá? Mas é um cheirinho gostoso. Eu indico vocês a experimentar, testar na loja, mas não é cheirinho de outro mundo. Esse daqui diz ser parecido com o Euphoria de Calvin Klein. E esse daqui, o Light Blue, mas eu não acho parecido com o Light Blue, tá, gente? É um cíticozinho adocicado. Esse daqui eu indico vocês cresceram, se vocês quiserem, tá bom? Não sei média de preço desse aqui, porque eu ganhei também. Tem o Egeo Bomb Caramelo, que tá sem o plástico, tá só branco. Esse daqui eu já gosto muito. Esse daqui é doce, gosto muito. Gente, tô suando. Olha pra vocês verem. Dá uma olhada. Gente, ele é muito gostoso. E, tipo assim, como eu sempre falo, ele não tem nada de bomba, né? Só o nome de bomba. Porque ele não é forte, sabe? Assim, ele é doção. Ele era pra ser forte. Se fixasse bem, ele ia ser um perfume forte. Mas como eu não fixo muito bem na minha pele, tá? Então, eu passo muito esborrifado. Até nesse calor, assim. Lógico que não pra sair de dia nesse calor, no sol, eu não passo. Mas pra sair à noite, eu passo tranquilamente, tá, gente? Eu gosto até de misturar ele também com alguns outros perfumes. Até a doce de cara mesmo, que não fixa muito bem. Pra poder sentir o cheiro. Mas o cheiro dele é muito gostoso. Você já deve conhecer. Eu acho que não vende nessa versão mais. Mas tem um agora que é o Púrpule. Acho que é Púrpule. Ah, eu não sei, gente. Acho que o rostinho diz que é esse aqui agora. Mas vocês me disseram. Não sei. Confio em vocês. Também tem o Coffin Woman Paradiso. Que a caixinha é assim. Que diz ser parecido no... Com o La... Não? O que é? La Prada Fêmea? Não. La Prada Fêmea é aquele da Tere Cosméticos. É o Prada Candy. Isso. Tá? Como eu falei, eu não tinha curiosidade de conhecer o cheiro do Prada Candy. Não sei se esse parece, tá? Mas tô falando baseado nesse cheiro. Não tinha vontade de conhecer. Mas quando eu conheci esse daqui, eu gostei demais. Mas é porque, tipo assim, se você estiver esperando muito desse perfume, muito provavelmente você não vai gostar dele. Vai achar ele super normal, tá? Não tem nota de café também. Mas como eu não tava esperando muito por ter cheiro do Prada, aí eu já gostei muito. O bom é isso. Quando a gente não tá esperando muito do perfume, a gente acaba gostando dele. Gostei muito do cheiro. Também não sei o preço desses coffins. Teve gente que falou também que não é muito barato. Infelizmente, esse daqui também não fixa muito bem na minha pele. Não some, tá, gente? Porque eu passo, passo o tempinho e as pessoas me elogiam. Então tá na minha pele. Porém é bem rente à pele. Então a gente fica mais rente à pele. Não fica aquela coisa assim, super exalando, não. Mas o cheiro é bem gostosinho também. Indico vocês a conhecer. Indico comprar? Indico. Porém, só se estiver na promoção. Tá bom? Tenho também o Men Only da Alba de Caro, que esse é masculino. Gente, eu testei a amostrinha do Chuan Chuvip mesmo, da Carolina Herrera masculino. Gente, é o mesmo cheiro. Se você gosta do Chuan Chuvip masculino, sendo homem ou sendo mulher, testa o Men Only da Alba de Caro. E esse Men Only aqui, ele não é tão, tão fraquinho, tão, tão sumindo assim, diluído, não. Então, o Chuan Chuvip, também ele não fixou muito bem na minha pele, tá gente? Da Carolina Herrera, o original. Não fixou muito bem na minha pele. Então esse daqui não tá muito perdendo atrás dele, não. Muitos homens na época que eu adquiri esse daqui, que eu consegui esse aqui, falou que ele era o Chuan Chuvip do Brasil, tá gente? Então deve ser mesmo. Tenho também o meu Cuidse Band Castanhita, que eu amo. Conheço sim o Cuidse Band De Leite, pra quem pergunta. Mas eu gosto muito mais desse Castanhita. Gente, é muito gostoso, sério. Acho que vai ter muita gente que chega lá e não vai nem ligar pra esse perfume, pra esse Varysplash, tanto que eu falo que é bom. Vai chegar lá, vai criar tanta expectativa, que não vai achar tão bom assim. Mas gente, eu acho tão gostoso o cheiro de castanha. E eu não acho tão comum, assim, muitos perfumes terem cheiro de castanha. Eu acho mais raro. E esse aqui realmente tem cheiro de castanha, tem cheiro adocicadinho. Ai gente, é muito gostoso. Ele tá igual os perfumes mesmo, assim, de fixação. Esse é o ameixa negra que nativa spa, ele já fixa melhor do que os outros tudo. Por incrível que pareça. Não com florata gold, lógico. Mas ele fixa bem mais. Ele é mais encorpado também. Ele tem o cheiro da ameixa, mas eu não sinto muito a fruta ameixa mesmo. Deve ser o cheiro sintético da ameixa, né gente? Não sei. Mas é muito gostoso. Esse daqui, com certeza, vocês devem conhecer também, né gente? A ameixa negra, que é muito conhecida no Boticário. Quero conhecer o de caviar também. Mas o de caviar diz que é parecido com o do Olympia, né? Por isso que eu não fiquei muito interessada nele. Porque eu já tenho tanto com o outro tipo do Olympia. Tem o Olympia, entendeu? Ah, e só mostrar pra vocês, ó, no meio dos perfumes também. Eu tenho esse óleo perfumado corporal, Glamour Secret Black. Gente, esse daqui é maravilhoso. Porque ele não é só cheiro. Ele tem cheiro de calda, sabe? Parece que dá vontade de tomar. Esse aqui, se criança estiver perto, vai acabar tomando. Ele é muito docinho. E ele realmente hidrata. Gente, eu passo na minha perna. Quando eu vou sair, eu gosto de passar ele. Porque quando eu vou sair, eu saio com a perna brilhando mesmo. Eu adoro. Ainda mais quando eu vou no shopping, essas coisas assim. Eu adoro sair com a perna brilhando. Não tô nem aí. Tô doida. E aí no outro dia, gente, você acorda. Você fica com a pele massinha. Gente, ele realmente hidrata muito, tá? Viu o preço dele no Boticário? Não achei tão barato pra mim. Eu não sei. Eu não sabia muito o preço de óleos corporais. Eu não achei muito barato. Mas, gente, se tem uma coisa da Boticário que compensa, é esse óleo, pelo menos. Não sei os outros. Mas, gente, ele é igual um perfume. Você fica cheirosíssima. Gente, é sério. Sei lá. Se você passar esse perfume e passar esse óleo, você vai sentir mais cheiro desse óleo do que o do perfume. Sério. O óleo fixa, cheira muito. Fica exalando muito o cheiro, tá, gente? Pelo menos na minha pele foi assim que se comportou, tá bom? Então foram esses perfumes que eu tenho da Boticário. Deixa pra mim nos comentários quais vocês têm. Se vocês tiverem muitos, né, que foi pra escrever muitos, vocês podem deixar aí quais que vocês têm o mesmo que eu ou não. Você pode falar, ah, já que eu tenho esse, esse e esse também e não tenho tal e tal a esse. Ou então gosto desse, gosto e não gosto desse, tá bom? Então é isso, pessoal. Só deixando claro... Gente, eu tô descabelada por causa desse calor. Gente, só deixando claro uma coisa. Quando a gente fala que tá com dor de cabeça, eu falei isso lá no Instagram, tô falando aqui também. Quando a gente fala que tá com dor de cabeça de um perfume, a gente realmente tá com dor de cabeça, hein, gente? Né, gente? A gente ia mentir isso pra quê? Que tava com dor de cabeça de um perfume. Tem gente que acha que eu minto. Quando eu falo que eu tô com dor de cabeça de um perfume. Fazer um perfume é bom. Gente, eu não falei que perfume é ruim. Falei que dói minha cabeça. Tem diferença, né? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.